Olá, eu sou a professora Marisa e hoje eu vou ler para vocês, ou melhor, vocês vão me ajudar a contar a história do que é o que é um ratinho. E essa história, quem escreveu foi o Guido Van Janekin. Mas antes, se inscrevam no meu canal e me dê um joinha se vocês gostarem. Vamos ver então. É um ratinho. A carinha aqui parece de um ratinho. Vamos ver. Hum, é um ratinho. E esse ratinho está comendo queijo. Você sabe que ratinho gosta de queijo, não é? Então, está comendo queijo aqui. Mas tem alguém aparecendo aqui. Será quem? O pinguim! Olha que legal de pinguim, todo feliz da vida. Mas esse pinguim está muito lindo. Só que continua aqui. Olha bem, tem alguém atrás. Quem que está atrás do pinguim? Vocês não vão acreditar. Ele tem o rabo comprido. Fica pulando nas árvores, de pendurado pelo rabo. Ai meu Deus, ele é muito bonitinho e esperto. Sabe quem é? O macaco. Olha que legal de macaco, todo feliz da vida. Olhando para a gente, está vendo? Mas, continua. Olha só. Hum, meu Deus, tem alguma coisa grande aqui. Será quem é? Posso abrir? Ah, eu acho que vocês vão ficar com medo. Ah, vocês vão ficar com medo. Sabe quem é que está aqui atrás do macaco? Vocês já imaginaram? Olha o tamanho aqui. Posso abrir? Fecha um olhinho, abre o outro, para vocês não ficarem com medo. Posso abrir? Um olhinho fechado, o outro aberto. Ah, uma cobra. Ai, eu tenho medo de cobra. Eu não gosto muito de cobra, não. Mas, tem alguém atrás dessa cobra. E é muito grande. E ele mora numa floresta. Lá na África, eu acho que vocês sabem quem é. Quem é mesmo? O elefante. Olha que elefante mais engraçadinho. E bem grande, não é verdade? E olha que a gente sabe que esse elefante, ele mora lá na África e ele tem esses dentes deles que são marfim. Então, o elefante, ele é muito importante, não é verdade? Mas, quem é que lembra quem estava atrás do elefante? Era a cobra. E atrás da cobra? O macaco. E atrás do macaco? O pinguim. E atrás do pinguim? O rato. Tá vendo? Então, foi a história que nós acabamos de vocês me ajudar a contar sobre é um ratinho. Se vocês gostaram, me dê um joinha. Tchau! Tchau!